No vídeo de hoje eu vou te ensinar um delicioso pão de queijo feito no liquidificador, super rápido, muito fácil e que fica muito fofinho. E pra você que está chegando agora aqui no canal e ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreva, ative as notificações, clicando no sininho pra não perder nenhuma novidade e já deixe seu like no vídeo. E agora sim, vamos aprender! Então eu começo colocando no liquidificador 2 ovos, 150ml de leite integral, 100ml de óleo, 100g de queijo parmesão ralado. Eu estou usando de pacotinho mesmo, mas pode ralar a peça direto. Se você quiser usar um queijo meia cura, pode também, até mesmo queijo mussarela, tá? Só que o mussarela ele é um pouco mais suave, um pouquinho mais fraco no sabor, mas aí você pode usar conforme a sua preferência. Meia colherinha de chá rasa de sal, e o sal é a gosto e conforme o queijo que você estiver usando. Quanto mais salgadinho ele for, menos sal você coloca na receita. Vou dar uma batida rápida aqui nesses ingredientes, só pra eles misturarem, e aí eu já entro com o polvilho. Agora de polvilho, eu coloco uma xícara e meia de chá. Eu estou usando polvilho doce. Dou mais uma batida rápida pra misturar, e aí eu entro com o fermento por último. Prontinho, de fermento, eu usei uma colher de chá rasa, e é fermento simples, aquele fermento químico pra bolo mesmo. E é só isso, a massa do pão de queijo já está pronta pra assar. Eu estou usando polvilho doce na receita, mas se você quiser dividir essa quantidade entre polvilho doce e polvilho azedo, pode também, tá? Só não recomendo que use somente o polvilho azedo. O polvilho azedo, a característica dele é deixar o pão de queijo mais crocante, mais sequinho, só que por dentro ele fica um pouco mais oco. Já o polvilho doce, ele deixa o pão de queijo mais fofinho, mais macio, e com o miolo dele bem cheinho. Separei aqui as forminhas individuais, estou usando forminha de cupcake mesmo, mas pode ser forminha de empada, pão de mel, a que você tiver, não tem problema. De alumínio, de silicone. Essa minha aqui, ela tem 7,5 cm de diâmetro aqui na boca, e ela tem 5 cm de altura, tá? Tamanho não importa, aí você vai colocar de massa a quantidade de acordo com o tamanho da forma. É necessário untar ela, levemente, com óleo mesmo, ou azeite, mas com um pincelzinho de silicone mesmo, sem exagerar, só uma quantidade pequena. Vou colocar a massa do pão de queijo aqui na forminha, até atingir mais ou menos a metade, porque ele cresce bem também. Se você quiser deixar essa receita ainda mais prática, pode, em vez de colocar um pouco em cada forminha, fazer um pão de queijo grande numa forma de bolo também, aquela de furo central, de 20 cm de diâmetro. Por cima da massa, vou colocar um pouquinho de queijo ralado, mesmo queijo, né, parmesão também. E essa parte é opcional. E essa receita aqui, ó, me rendeu 8 unidades, só que vão dar 8 pães de queijo bem grandes. Forno pré-aquecido a 180 graus, eles vão ficar ali de 25 a 30 minutos, ou até que eles estejam bem douradinhos na parte de cima. Prontinho! No meu forno, ficou 25 minutos. Olha o tamanho desse pão de queijo, gente, é o tamanho lanche, aquele tamanho individual. E ele solta bem fácil da forminha, só que ele tá muito quente, só vou esperar ele esfriar um pouquinho, e já tiro e já pode servir. Só passa a espátula aqui na lateral, e ele já solta. E agora é só aproveitar que a cozinha já tá cheirando pão de queijo, passar aquele café fresquinho, e se deliciar com a família toda em volta da mesa. Porque, afinal de contas, esse pão de queijo vai ser um sucesso aí, eu tenho certeza. Olha o tamanho dele, gente, além de super saboroso, ele é extremamente fofinho. Vale muito a pena fazer. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de já compartilhar com o amigo. Aqui na tela eu separei mais algumas opções de lanches, opções de café da manhã bem fáceis e práticas pra você, que eu tenho certeza que você vai amar. A gente se vê aqui numa próxima, toda terça, quinta e sábado, sempre às 19h, com vídeos novos. E eu vou ficando nessa. Tchau, tchau!